E eu acho que tava gravando, né? E aí galera, aqui quem falou o Gabriel, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu estou aqui pra mais um episódio de... Legends... Craft. É isso aí. Crônicas de Legends Craft. Então, no episódio passado, que foi no canal do Davi, a gente derrotou alguns monstros, que ocupou a maior parte do vídeo. E depois a gente fez a nossa casinha aqui, que ficou bem legal. Até que não ficou nada mal. E a gente conseguiu alguns itens aqui de pedra, um carvãozinho, umas tochas. E eu tô aqui com o Davi. Fala aí, Davi. É isso aí, isso aí, isso aí! E, então, o que a gente vai fazer, Davi? É, a gente vai minerar ali embaixo. E o que mais? E... É... É o meu pescoço aí. Ah. Hum... Deixa eu passar. Deixa eu passar! Ah, Davi! E reformar a casa, lembrei. Lembrei. Tá. É, tá bom. Acertou, mais ou menos. Eu ia dar um tapinha no nada ali. Mas, a gente também tem que caçar comida e... E uma cama. É, uma cama. E... Ai, ali, já tem uma ovelha ali. Eu vou matar ela, Davi. Pronto. Pegar ela. Vamos lá. Davi, vamos separar. Você vai por ali, e eu vou por aqui. Depois a gente encontrar na casa, daqui a um tempinho, hein? Não vai se perder, não. Tá, eu vou ir na caverna, que eu acho que nisso aí eu sou melhor. Caverna? Davi, eu tô perdendo pra você pegar carne e cama. Tá bom, tá bom. Eu vou ir lá, tá bom. É que eu... Vai que eu sou perco assim. Ah, eu já achei uma ovelha. Achei uma galinha. Tá com leg. Tá. É, e pelo jeito, Biel. Eu não sei como é que faz cama, assim, branca, assim, com a lã normal, assim. Eu vou ter que fazer. Eu esqueci como é que faz. Eu faço. Tá um leg, hein? Ou... Ou dá pra fazer. Eu não lembro se eu lembro do que... E como fazer. Olha, aqui tem umas flores, olha aqui. Vamos lá, hein? Não vamos perder muito tempo caçando comida não, hein? Vamos lá, eu já tenho bastante carnes. Eu já tenho uma lã aqui, eu tenho uma carne. E um bife aqui que eu guardei num outro episódio. Eu tenho... Oito carnes. Vou pegar só mais um pouquinho. Daí depois a gente já volta. Tá. Eu vou subir em cima de uma árvore aqui. Pra ver se eu acho alguma ovelha. Tá. Eu quero que seja episódios curtos, mas produtivos. Bastante progresso. Vamos lá. Tem cano ali. Vou ser uma boa depois. Eu tô te vendo aí, Biel. Hum. Tá, eu vou procurar pelo outro lado. Tá, por enquanto tá bom de comida, mas eu precisava de mais lã, ovelha. Ah, eu já sei. Já sei como a gente pode se achar, se encontrar. A gente pode ver pela posição. Isso. Achei uma caverninha aqui, depois a gente pode explorar ela. Eu tô vendo você pelo mapa. É só você me seguir, que você já vai estar indo na direção certa. Tá, achei um cogumelo em cima de uma árvore, bem estranho. Bem estranho, bem sus. Aliás... Pega ele. Falando em sus. É, dá pra fazer sopa. E poção? Sim. Eu tô com uma lã branca aqui, por enquanto. Uma espada. Uma... Uns bifinhos. Aquilo ali é um... Quantas lãs você tá? Não. Uma só? Uma só? Eu vou pegar uns coros aqui. Daí dá pra gente fazer uma bota de... Né? De coro. Você tá com uma só? Uma lã? É, só uma. Tá, eu achei mais uma ovelha. Toma. Outra caverna? Que tom de caverna é esse? Nossa. Cadê mais ovelha? Ai, cadê mais ovelha? Ali, uma ovelha. Eu já tô com duas lãs. Contando com a dessa ovelha aqui que eu acabei de achar. Nossa, derrit kill. Ó. Eu quero acabar com a raça dessa sua ovelha. Sim. Quantas lãs você tá? Eu sinto. Tenho duas. Duas? Você tem duas também? Sim. Dá pra fazer uma cama. Tá. É só cada um pegar mais uma ovelha. Tá, eu achei duas galinhas aqui. Pegar um franguinho aqui. Tinha uma galinha. Comida é o que não pode faltar. Então eu vou... Pegar elas também. Isso tá um lag. Eu vou pegar umas flores. Espera. Espera. Sim. Eu peguei duas flores brancas. Boa. Pegar mais uma. Porque a amarela eu já tenho. Quer dizer, por blanca, Davi. Branca. Vou deixar a cama do jeito que ela tá já. Eu achei vermelhas. Boa. Se você achar três, eu vou gostar. É, eu não achei nem três. Eu achei um milhão. Mas será que dá pra fazer corante com essas? Não sei. Eu vou ver depois. Tem rosa. Vou fazer com uma rosa. Oh, galinhas. Vamos lá, Davi. Só mais uma ovelha. Só mais uma ovelha. Aqui. Eu achei duas. Eu achou duas. Tá, eu tô voltando pra casa. Mais uma é cinza. E tem uma galinha morta. Nossa. Tá voltando pra casa? E aí? Vai. Volta aqui, ovelha. Vem. Nossa, derrite aqui. A ovelha saiu voando. E ela morreu ainda. Outra cabana. Meu Deus. Tem uma cabana com cobra aqui. Tanto de cabana. Tanto de cabana. Você tá na casa? Você tá perto da casa? Tô perto. Tá, então chega ali na casa e me fala. Eu tô na posição 100. Olha aqui. Nossa. A casa fica no 00. Tá bom. Então eu vou voltando aqui. Tá. Aqui é 0. Pra cá. Linha reta. Tá. Eu vou chegar em linha reta também. Boa. Tô chegando perto da casa. Achei. Você achou? Achei a casa. E achei uma ovelha também. Não, não é ovelha. É que é tudo branco aqui. Uma rosa. Uma ovelha rosa? Não, ovelha rosa não. Nossa. Uma rosa. Flor. Não é. Só que é aquelas lá. Nossa, tem um monte aqui. Eu tô vendo seu nick. Eu também tô vendo seu nick. Agora a gente precisa só de mais uma ovelha. Sim. Eu achei uma, mas era cinza. Será que não... Você pegou a folha branca? A flor branca? Na verdade, você pegou... Pera. Eu acho que dá pra gente pintar essa lã. Aí vai ficar branca. Vem cá. Vem aqui pra baixo. Tô descendo. Na verdade, até eu tenho uma... Uma... Assim. Vou pegar esse osso. Vou deixar ele... Aqui, ó. Essa é branca aqui, ó. Branquinha. Um cogumelo. Vou te dropar também. Vou te dropar tudo que eu achei. Consegui. Eu deixei ela assim mesmo. Eu te dropei cor. Eu tô te droopando muito coisa aqui. Isso. Uns pedregulhos. As lãs. As carnes. Me dá. Esse bife aqui. Isso. Esse bife cru. Será que dá pra pintar assim, ela? Eu vou comer aqui. Eu tô com fome. Não sei. Pronto. Pera aí. Isso aqui dá pra deixar vermelho? Dá. Bom. Será que dá pra... Assim? Dá. Boa. Boa. Uma vermelha. E uma... Deixa eu ver. Branca. Pera aí que tem que deixar. Pinta ela de... Amarela. Amarela. Pinta a minha de amarela. Tá bom? Tá bom. Eu tô te vendo aí. Caramba. Amarela. 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 Vamos lá. Ó. A sua. E a minha. Pronto. Boa. Pronto de invocação definido. Aê. Agora a gente coloca as nossas carnes passadas aqui, ó. Isso aí. Consegui um bife. A melhor coisa de todas. Dá os coros. Ah, você tem um só? Um? Deixa eu ver se tem mais no baú. Tem. Nossa. Seria bom se a gente tivesse mais. Aí, ó. Deixa eu ver. Tem. Com quatro coros. Dá pra fazer numa bota. Nossa. Vai dar tudo isso aqui no baú? Eu vou ver aqui. A gente não achou muitos bichos aqui. Agora só fica de dia, né? A gente tava ficando de noite. Achei uma vaca! Nossa! Boa. Tá de dia ainda? Ah, é verdade. A gente dormiu. Não, eu não procuro. Deixa eu ver se o coro tá por aqui. Nossa, eu coisei a árvore. Não. Vou procurar algumas vacas aí. Eu já vou pegar umas madeiras pra gente fazer a escada. E... Ah, não! Tá de brincadeira. Tem um esqueleto com armadura de ouro. E o pior, encantada. E ainda tem uma aranha. Ai, deixa eu descer aí. Eu consegui uma carne aí. Tomou uma carne. Toma aí essa carne. Toma aí. Toma. Vou guardar os coros no baú. Pena, a gente não vai usar não, né? Eu vou deixar tudo que não dá pra usar no cantinho. Beleza. Porque dá pra usar um monte de coisa. Dá pra usar a terra pra fazer uma torrezinha quando viam os monstros, né? Dá pra usar a pedra pra um monte de coisa. O osso pra fazer a farinha de osso. A flor pra fazer corante, né? A flecha dá pra usar com arco, né? Uhum. A lã, sei lá o que... É, a lã dá pra guardar mesmo. Essa lã é marrom. É. A semente dá pra plantar. Essa árvore aqui, né? Dá pra plantar também. E pegar mais madeira. Uhum. E corante dá pra pintar, sei lá, alguma coisa que a gente queira. Uhum. Com o couro dá pra fazer botas. E, sei lá, uma armadura. Certo. E com a florzinha branca dá pra fazer corante branco. Uhum. E pintar uma cama de branco. Tá. Agora vamos descer. Só não... Só não dá pra utilizar a carne podre e a lã. Né? E a pena. Uhum. Vamos lá. Eu vou fazer uma picareta. E... Vamos lá. A gente pode fazer uma mineração aqui no cantinho. Ou, sei lá, em outro canto. Uhum. Acho que é aqui mesmo, né? Embaixo da escada, ó. Aqui, ó. Descendo a escada? Uhum. É. Sei lá, a gente faz um segundo andar, tipo assim, né? É, tipo isso. Um porão, né? É. Um porão. Eu vou cavando, tá bom? Ah, você pegou uma picareta já. É, deixa eu te dar. Eu vou ir cavando e você vai botando a escada. Tá. Vamos lá. Eu vou cavando. Talvez até o zero, zero. Sei lá. O zero, zero, zero. Hein? Olha, achei ferro. Boa, boa. É muito útil o ferro. Nossa, tem dois ferros aqui. Será que tem mais? Tem que tomar muito cuidado com essas. Não, não tem nada. Bota a escada ali. Dá uma licença aí, peraí. Lando. Peraí. Bota uma escada ali embaixo também. Pode descer aí embaixo. Tá bom. Vai descer. A gente desce até o zero, zero? Mesmo? O zero, 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 zero? Até o zero, zero. A gente já tá no zero, zero. Mas dá pra chegar no zero, zero, zero. É. Aí. Aí. Lá dá pra encontrar um diamante. Eu achei a gente tá perto de... Não, eu peguei um monte de item. Meus itens. Coloca umas escadas aí pra eu descer. Tá bom. Pra que eu... Qual era o lado mesmo das escadas? Tá, era esse. Vai subindo aí. Isso. Vai, vai. Bota a escada. Bota a escada. E acabou as escadas. Acabou as escadas? Aham. Toma aí madeira. Você tem um monte de madeira. Eu vou subir aí em cima. Pra tirar as madeiras. Aqui, ó. Eu vou dropar as madeiras lá embaixo. Não, isso. Pronto. Tá lá embaixo. Me dá a picareta. Toma aí. Toma aí, toma aí. Que é... Eu joguei pro lado errado. Vou jogar, hein? Joguei. Lá embaixo. Vou botar umas tochas aqui. Show. Eu preciso de um... Um... Um espacinho aqui. É. Eu preciso da picareta. Não, mas nem precisa de tochas. Não tá tão escuro. Nem. É. Eu só... Fazer uma parte. Preciso fazer mais escada. Tá bom. Energia está presinha aqui. Não tem isso. Ai, socorro. Meu personagem... Eu tô... Ah, no shift aqui. Aí, foi. Pode cavar. Cavar pra baixo? Uhum. Dessa vez eu não vou mais morrer. Tá, me dá uma picareta aí. Eu tô sem picareta. Tô. Nossa, só caiu uma picareta ali. Vê se eu não morri, hein? Toma quase. Difícil. Faz uma placa aí também. Tá, me dá uma picareta. Tá, me dá uma picareta. Aí você... Aí você bota até o zero zero. Sei lá. Né? Uhum. Até o zero zero zero. Aí. Vamos chegando. Pelo jeito aqui deve ter uma caverna. Não sei. Chegamos. Isso, para aí. Menos. Cheguei no menos, hein? Não sei se a gente tá bem embaixo. Quase. Que você vai cair? É. Aí, tô descendo. Ah! Eu nem tô me dando. Você não morreu. Como que eu não tô me dando? Não entendi. Eu acho que é porque você colocou a escada bem na hora. Quebra aí, amor. Pera aí. Daí. Daí. Ai, socorro! Pera aí. Eu subi a escada! Que? Como? Vai. Eu acho que você me bateu daí, né? A gente já tá no menos, hein? Vou. Vamos lá. E a gente faz um, sei lá, alguma coisa aqui. A gente tenta achar algum diamante. É, só que isso vai ficar pro próximo episódio. Sim. Eu só vou esconder umas aqui mais. A gente vai ter que fazer uma picareta de ferro, né? Opa, achei cobra. Eu acho que a gente tá perto de uma caverna, hein? Deixa eu ver. Vou quebrar esse cobra. Não quebra mais. Nossa, gente. Foi bastante pra baixo. Chegamos no 0,0. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o like. Se inscrever no canal. E ativar o sininho. E, além disso, ir. Para o canal do Davi. Porque vai ser lá. Que vai sair o terceiro episódio da nossa série. Além disso, se vocês não viram o segundo episódio. Vamos lá ver. Porque tá muito... O primeiro, né? O primeiro episódio. Porque tá muito legal. E é isso. Valeu, falou. E até o próximo episódio lá no canal do Davi. Fui.